Bom dia, meus amados amigos. Bom dia pra todos. Passando aqui pra desejar uma ótima quinta-feira pra todos. Que Deus abençoe a todos. Que Papai do Céu, Senhor Deus das galáxias, da terra, das estrelas, da lua. Papai do Céu, abençoe a todos aqui do nosso canal, do nosso canal do YouTube, aqui dos travessos do humor. Passando pra desejar tudo de bom, em dobro, desejando em dobro que você nos deseja, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Você está com problema, não se preocupe não, que Deus vai lhe dar tudo pra você de bom. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai lhe abençoar. Vai tirar você dessa gurcha, desses problemas. Porque Deus é maior, viu gente? Aqui passando pra abraçar e dando bom dia pra todos vocês, nossos seguidores aqui do nosso canal. Bom dia pra todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau. Tchau.